Para falar de segurança pública, os furtos, eles não param de acontecer em Cascavel, isso, claro, está gerando insegurança entre os moradores, comerciantes, empresários, de modo geral. Além da pressão para a polícia que busca solucionar esses crimes, hoje a polícia militar falou sobre o que está sendo feito para tentar inibir esses bandidos, né, Murilo? Oi, Wagner, exatamente, os furtos realizados aqui na cidade de Cascavel têm sido assuntos frequentes aqui no nosso programa e, claro, que têm gerado repercussão tanto na população e chamado a atenção das autoridades que fizeram aí um balanço, a polícia militar fez um balanço para trazer dados aí para a população. Porque, como nós mostramos aqui no programa na semana passada, Cascavel Velho é um bairro que tem sido tomado aí por uma onda de furtos, tanto no comércio quanto nas residências e não importa aí se tem câmeras de segurança, se também tem grades de proteção, a criminalidade está solta igual. Mas, um levantamento, como eu falei, feito pela polícia militar, mostra que os casos têm caído frequentemente desde novembro. Vamos aos números, então, que foram passados pelo Major Cícero Tenório numa coletiva que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Ele, que é comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, e trouxe, então, os números dos atendimentos registrados pela PM. Em novembro de 2022, houve queda no número de furtos de 24%, se comparado com o mesmo período em 2021. Dezembro, um mês bastante movimentado na cidade, um mês de férias, de receber muitos turistas, visitantes, o número caiu 8% se comparado com dezembro de 2021. Já em janeiro de 2023, nessa realidade que nós estamos, até o dia 23 de janeiro, caiu 14% o número de furtos, se comparados com janeiro de 2022. A gente está fazendo todo esse trabalho de geoprocessamento, a gente faz isso aí, os locais de maior incidência. A gente tem intensificado, nós temos um policiamento chamado satélite, que é um policiamento com módulo móvel que a gente permanece no local, com a equipe fazendo o policiamento nas proximidades, um policiamento mais presença. Vamos manter essa operação, um acolhimento, operações também de segurança nas praças, combatendo não a questão só do paralelo à operação acolhimento, mas voltada à repressão, ao tráfico, ao uso de drogas nas praças públicas, nas vias. E nós vamos intensificar isso nos próximos dias. Mas eu insisto, registrem, no caso de suspeição, liguem para a polícia, a polícia vai estar fazendo o deslocamento, uma abordagem de um indivíduo que, eventualmente, se encontra num fato suspeito. E vamos continuar o trabalho para garantir o melhor para a população. O efetivo sofreu um decréscimo nos últimos anos. Nós tivemos aí um período sem inclusão. Os policiais vão aposentando, alguns outros vão saindo por diversos outros motivos. Então, sofreu um decréscimo. Nós estamos melhor do que estivemos, em termos de estatística, do que estivemos em 2012, 2013. O batalhão, a cidade de Cascavela, bem melhorado. E o efetivo vai sofrer um acréscimo a partir do momento que nós tivermos a formatura dos policiais que estão em formação na terceira SFAEP, que, por sinal, foi uma grande aquisição para Cascavel. Hoje, nós temos uma escola de formação, de fechamento de praças, aqui em Cascavel. Está em formação. Em setembro, esses policiais já devem estar formados. E daí, sim, nós vamos implementar ainda mais uma presença, uma ostensividade na cidade.